Nós vamos falar sobre uma paralisação que está programada para acontecer em todo o Brasil e essa paralisação, na verdade, é um movimento que vem sendo organizado pelos motoristas de aplicativo. Eu já recebo aqui no JAI 23 ao vivo, às 7 horas e 20 minutos, o Márcio Duarte e o Breno Penha. São motoristas de aplicativo aqui de Franca e que também, né, os motoristas da cidade vão aderir a este movimento. Eu quero agradecer a participação, tanto do Márcio como do Breno. Eu gostaria, primeiramente, Márcio, que você explicasse para a gente como que é esse movimento, como que surgiu essa paralisação. Boa noite. Boa noite, Samuel. Prazer estar aí falando. Essa paralisação, ela tem um intuito aí, a gente está passando aí para os aplicativos, né, todas as perdas que a gente vem tendo aí, né, os repasses, que não são justos. Então, assim, o intuito dele é fazer, essa paralisação é fazer isso, né, é uma paralisação pacífica, não tem fins políticos, nem sindicalistas, nada. É simplesmente desligar o aplicativo na data do dia 15 e é uma manifestação calada e muda. Vamos ficar quieto, não vamos fazer nada. Só isso, só desligar o aplicativo mesmo. Bom, Breno, é uma forma de tentar pressionar as empresas, né, para que os motoristas também tenham essa valorização, porque já faz muito tempo que vocês não têm um valor da tarifa que o motorista recebe, né, não o passageiro, mas que o motorista que presta o serviço recebe, né. Então, a gente está reivindicando uma tarifa mínima de R$10, né, porque esse reajuste nunca foi feito até hoje com os aplicativos, né, nunca passaram reajuste de forma correta. Então, vem há sete anos com essa pendência aí. Então, do jeito que estão as tarifas hoje, não estão compensando para nós, motoristas. Correto. E aqui em Franca, como é que vai ser a paralisação? Vocês vão se reunir em algum local, tem um ponto de encontro? E, é claro, como o próprio Márcio já explicou para a gente aqui ao vivo no JR23, vocês vão desativar o aplicativo durante esse período? Isso, Samuel. A ideia é apenas desligar o aplicativo. Mas vai ter ali, talvez, um pequeno encontro em frente à Expo Agro ali, alguns motoristas vão passar ali para a gente conversar, né, para a gente se conhecer. Mas, assim, nada de ficar fazendo zoom, 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 nada na cidade. É apenas ali isso aí. O que a gente espera com esse dia? Que a pessoa tire ele para ele dar uma olhada no carro, fazer uma manutenção, leva o carro para lavar, leva as crianças para passear, vai visitar alguma pessoa, algum ente, faz tempo que não vê. É simplesmente isso, dá essa parada. Por que, né, Márcio e Breno, os motoristas de aplicativo surgiram com uma forma de prestar um serviço à população e não estão tendo essa valorização. Então, o objetivo é buscar essa valorização e essa paralisação não acontece só em Franca, mas também existe aí um movimento em todo o Brasil, essa união de motoristas de aplicativos. É isso. Isso mesmo, viu, Samuel? Tanto é, nós escolhermos na segunda-feira, por um motivo que domingo é o dia das mães, então é um dia muito bom para trabalhar. Então, nós vamos trabalhar na semana inteira, inclusive no domingo, para atender o pessoal no dia das mães, e segunda-feira a gente vai ficar off descansando. Com isso, os motoristas vão tentar ver se a gente consegue algum reajuste para nós nessa tarifa. Correto. Márcio, acho importante a gente colocar aqui no JA23 também, né, que eu estava conversando com vocês antes, vocês querem a valorização, mas que as empresas paguem os motoristas de uma forma correta, digna, né, com essa valorização, sem que isso seja repassado ao cliente de vocês, que é o passageiro, né? É, na realidade, Samuel, a gente não sabe como é que a plataforma, ela administraria isso, né, mas a ideia lógico é que o passageiro, ele não seja afetado. O que a gente quer é que a plataforma, ela olha para nós, né, de repente tirar uma parte dela, dos ganhos dela, eu não sei como seria isso visto pela plataforma. O que a gente queria é que eles olhassem com um pouco mais de carinho tudo que a gente vem sofrendo, né, que é desgaste do carro, esses aumentos abusivos aí de combustível diário, manutenção, muitos pagam seguro. Então, assim, a gente queria que o aplicativo olhasse com um pouquinho mais de carinho por um motorista, né, que transporta aí, com tanto carinho, pelos quatro cantos da cidade, os passageiros. Horas e 25 minutos, eu quero agradecer ao Márcio Duarte, ao Breno Penha, pela participação aqui no JR23, e nós vamos estar acompanhando também o desdobramento dessa informação, tanto aqui em nível local, também em nível nacional. Quero agradecer, Márcio, muito obrigado, obrigado também, Breno. Muito obrigado, Samuel. Nós que agradecemos e contamos muito com o apoio dos motoristas, né, que com certeza vão acompanhar aí essa matéria sua, que na segunda-feira esteja junto conosco aí, para melhorias aí dos nossos ganhos, nosso trabalho, mais valorização também. Ok, bacana. 7 horas e 25 minutos ao vivo aqui no JR23, obrigado. É claro, a movimentação que acontece também em várias localidades, esse é um tema que já vem sendo discutido dos motoristas de aplicativos, da valorização dessa classe que também tem feito aí um trabalho importante, não só na região, mas em todo o Brasil.